Fala galera, eu sou o Márcio Greco E hoje estamos aqui com o nosso querido Stegoceras Acho que é assim que se pronuncia o nome dele Tá? E... Bom, vamos fazer aqui uma gameplay solitária Tô sozinho aqui num server E... Espero que vocês curtam aí, beleza? E vamos conversar um pouco também Então, roda a vinheta! Bom galera, hoje eu vou tá fazendo um papel de macho adulto aqui, beleza? Já tô 16% adulto, aqui tem um bebezinho aqui caminhando Olha só o que eu fiz aqui galera, como eu tô sozinho aqui Eu... ali foi o Rogério Eu pedi pro meu amigo Rogério e eu também criei alguns filhotes pra fazer uma pequena... Assim, um pequeno grupo, sabe? De Stegoceras, porque eles não viviam em grandes manadas, mas em pequenos grupos Tipo ovelha, cabrito, sabe? Mais ou menos isso Tá aí, ó Né? Rogério criou alguns e eu criei uns também Deixa eu comer uma plantinha aqui Agora sim vamos falar sobre o dinossauro Beleza? Aproveitar que tá tudo bonitinho aqui Só pra mostrar aqui, ó, que eu tô sozinho, tá? Não tem ninguém no server, tá? É server público É... eu tive a sorte de não ter ninguém mesmo Mas enfim, vamos falar sobre o dinossauro Beleza? Galera, o Stegoceras, ele... Né? Que do latim significa, traduzindo assim, é chifre encoberto Tá? Ele é um parente do Paxepalossauro Aquele que dá cabeçada, sabe? Esse dinossauro aí Ele viveu no fim do período Cretáceo Ele era herbívoro E... comia planta, né? E bípede Media em torno de 2 metros de comprimento Do focinho à cauda E tinha 1 metro de altura no máximo E pesava aproximadamente 40 quilogramas Tá? Ele foi descoberto na América do Norte Ok? E... Bom, eu vou colocar aí umas fotos aí De como os artistas imaginam que ele seria Beleza? Vocês já estão vendo aí Então ele é um parente do Paxepalossauro Mas só que menor Entendeu? O Paxepalossauro é maior que ele Você já deve ter visto aí as imagens Viu a imagem do fóssil também Né? Tudo certo O que que tá pegando aqui? Achei que tavam se pegando no pau Esses dois NPC aqui NPC não briga, né? Aqui ó Tem bastante dinossauro aqui NPC Hehehe Uma voltinha por aqui Mas eu não vou me afastar muito Do meu grupo ali, não Tomei uma plantinha Quando eu entrei aqui nessa Nesse server aqui Tinha dois carinha Aí saiu um Né? Eu tava esperando o meu O meu Estegoceiras aqui Atingir a fase adulta Aí saiu um Né? E depois saiu o outro Aí fiquei eu sozinho Fiquei esperando aqui Né? Ah, não vai entrar mais ninguém Eu digo Ah, vou aproveitar pra fazer Meu vídeo Então gravar meu vídeo aqui Chamei o Rogério O Rogério entrou Só botou os ovos aqui Pra Pra fazer esse pequeno grupo Chamei o Rogério Eu acho comer aqui Eu acho bonito Essas coisas assim Eu quero ouvir Galera assim ó De De lua Assim Coisa assim Sabe? Por mais que os gráficos Do Dinossauro Simulator Não sejam lá A grande coisa Né? Eu acho bonito assim A lua Sabe? As estrelas É uma viagem Por mais que seja Só um fundo Só Sabe? Vou dormir aqui E vou dar um corte Aí galera ó Só se liga Peguei o nascer do sol Aí pra vocês ó Passou a noite Já Aí o sol Nascendo aí Eu acho legal né? Não sei E aqui estão Estegoceras Que eu e o Rogério Implantamos aqui Tá uma aqui Esse aqui é o meu E aqui é o do Esse aqui é o Cosmoceratops Esse aqui é o do Rogério E tem mais um do Rogério Ô louco Cosmoceratops Ele correu do nada Tô tentando identificar aqui Qual que é meu Qual que não é Esse é Meu também Eu acho Deixa eu dar uma espiadinha Aqui Ô O que é aquilo ali? Só se liga galera Entrou alguém? Não Ah tá Deve ser o filhote Alguém botou o ovo Que nem o Rogério Fez ali ó E saiu Mas que dinossauro é esse? Que espécime de dinossauro é esse? Claro que é uma esquina Dinossauro assim Nunca existiu Zenova Zenova É esse Cainha aí Que tava aí Por último na sala Ele saiu Nossa Interessante Eu poderia até Atacar ele E matar ele Porque Eles não reagem Né? Mas ia dar muito trabalho E não tem porquê Né? Deixa o bicho aí Opa Me tranquei aqui O motivo De eu estar Gravando no main map Eu estou no main map É por causa Dessa esquina antigona Aqui Aqui ela não trava Tanto Entendeu? Se fosse lá No mapa padrão Já Daria um sufoco Bom galera Estamos chegando aqui A 92% adulto Né? Daqui a pouco Já vou chegar a Elder Vou ficar gravando aqui Até a gente chegar a Elder Aqui, beleza? E eu tava observando Ali o Maiasauro O novo Maiasauro, né? E tava pensando Galera Bem que a gente podia fazer Um bando de Maiasauro Eu e alguns inscritos Sabe? Colocaram ovos Pra fazer um bando Bem grande Assim, uma manada mesmo E aí uns 2 ou 3 inscritos Vinhos caçar com Dinossauros carnívoros Sabe? Seria Seria show de bola, né? Eu acho Não sei, né? Eu acho que ia ficar legal O vídeo assim Eu seria A parte da manada Não é porque eu sou Dono do canal 98% Não é porque eu sou Dono do canal Youtuber Que eu tenho que ser O caçador O matador Não Comigo não tem essa Tá, galera? Eu faria Parte tranquilamente Da manada E não seria o líder Não seria o alfa Nada disso Eu só seria um Maiasauro ali Perdidão ali Junto da manada ali Beleza? Cheguei a 100% Elder aqui E aí teria uns 2 ou 3 Sabe? Caçando a gente Assim De preferência Dinossauros da mesma espécie Sabe? E sem skin daí, né? Sem skin Ou dinossauro que não existiu Tipo Mega Albinos aí Que não existiram, né? Teria que ser Um espinossauro Um tiranossauro Um Sei lá Um giganotossauro Sabe? Seria bacana Eu tô conferindo aqui Pra ver qual que é meu E qual que não é Cadê? Aquele ali é meu também, né? Enfim Bom, galera Já dei um bom tempo aqui Depois que eu virei Elder Como vocês puderam conferir 100% Elder aqui Levei 7 dias aqui No main map Eu não sei se no mapa padrão Leva menos ou mais tempo 7 dias aqui, ó A gente fica com 61 de dano E 366 de vida Beleza? E é isto Eu queria ter umas conversas aí Com vocês aí, galera Mas Não adianta esticar muito Esse vídeo aqui também, né? Mas... Enfim, né? Eu queria dizer só, galera Eu matei aqui o tiranossauro Porque é um filhote Que veio se aproximar da manada Eu sou o macho alfa aqui Só queria dizer assim, ó, galera Corrigi algumas coisas aí Que a galera Fala que eu coloco De modo errado Realismo No título dos meus vídeos Galera Realismo Não é o nome de um server É um Modo de jogo Entendeu? Modo realista É tipo Eu não me misturar Com os outros dinossauros Não jogar de estegoseiras E andar com tiranossauro Sabe? Tipo isso Isso que é realismo, tá? Dê uma olhada lá no No canal do Spartan Que vocês vão se ligar nisso É por isso que é importante Vocês dê uma boa olhada Prestar atenção No meu primeiro vídeo De dinossauro simulator Aqui do canal Beleza? E é isso aí Tá? Tem mais nada Pra dizer Né? É um vídeo curtinho Aí, né? Mas Dei uma esticada aqui Pra chegar a 10 minutos Pra não ficar muito curto Enfim É isso, tá galera? Se inscreva aí no canal Tá? Deixa o like aí Pra fortalecer Compartilha esse vídeo Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Vai me ajudar bastante E é isso Tá? Vamos tentar chegar a mil inscritos aí Tá? Até o próximo vídeo E um abraço pra vocês E um abraço pra vocês